A CIDADE NO BRASIL datasets físico. Aqui não é padrão。 Os órgãos internos são normais. Coração, pulmões, rins, fígado, intestinos, parecem normais. Porta número 1, porta número 2 e porta número 3. E eu acho que Dawn Screen tem o primeiro para trocar. Eu fui a você, primeiro você trouxe sua amiga Ana. Você a consultou durante o show todo, pode muito bem consultá-la mais uma vez. Já sei como isso termina. Entre todos os que estão no chão whatever você tem de ir. É um pedaço que eu quero estar no chão. Por que você está lá? O Clark, quero levar esse caixouro lá junto com os outros. Ah, tá certo. Ele não vai te dar direito, não vai te dar direito. E aí vai te levar ao chão. O que você está esperando? Entra aí. Entra aí. O que você está esperando? O que vocês fazem? É isso aí. Eu deixei no próprio C himself.